O pessoal da César Lima me passou alguns números que nem eu sabia. O Corinthians lidera o Brasileirão. É dono da melhor arrancagem que a competição passou a ter 20 clubes. Nas 11 primeiras rodadas, conquistou 29 dos 33 pontos. 9 e 2 e 6. A manter essa matemática do bem, nada melhor que uma semana cheia. Sem jogos no caminho, só para recuperar bem os jogadores. E principalmente, treinar. Semana, a gente está conseguindo trabalhar um pouco. Hoje até teve um trabalho da linha defensiva contra o ataque. Depois, acho que até no meu caso, é muito difícil eu conseguir treinar com o grupo. E fazer esses trabalhinhos de campo reduzido. Coisas que normalmente no jogo, domingo e quarta, raramente eu faço. 457 minutos. Esse é o tempo que o goleiro Cássio não leva gol. É seu novo recorde aqui no Corinthians. Acho que sozinho você não chega a lugar nenhum. Acho que muitas vezes a bola não chega no meu gol porque a gente tem uma defesa bem postada. Tem um time que é comprometido a ajudar na parte defensiva. Então, acho que é total mérito da equipe. A gente fica feliz. Espero que eu possa continuar aumentando esse número aí de tempo sem tomar gol.